Essa aqui sobre as dívidas atrasadas é uma dúvida muito comum, tá certo? Tem muita gente que tem dúvidas sobre isso daí, se isso prejudica o seu score e o que você deve fazer. Então vamos lá, vamos começar aqui. O que aparece aqui? Quando você entra direto aqui no Serasa, só você entrar aqui e já aparece aqui, acompanhe suas dívidas, tá? Essas dívidas aqui, de modo geral, são dívidas atrasadas ou dívidas prescritas, né? O que é uma dívida atrasada? Uma dívida que você não pagou e ela ainda não prescreveu. Como é que você sabe se a dívida é atrasada ou se a dívida está prescrita, tá? Você vem aqui e vê os detalhes, ó. Quando você clica aqui, aparece aqui os detalhes, tá bom? Aí você vai ver aqui, essa minha dívida aqui, ela é de R$ 38,00 de 2022, do valor de R$ 8,68. Essa dívida aqui é muito interessante. Na live retrasada ela tinha aparecido, nunca tomei conhecimento dela. Aí depois na live passada ela sumiu e hoje agora ela voltou de novo. Ela é uma fofa, né? E eu vejo que tem gente que reclama muito aqui, que paga uma dívida e depois aparece outra atrasada, né? Ou aqui, então você viu que essa dívida é atrasada, tá? Essa aqui, ó, se você for ver, ver os detalhes, você verá que essa dívida aqui é uma dívida prescrita, tá? Por quê? Porque ela está desde 20, 10 de 2011. Essas dívidas mais comuns, dívida de água, luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, elas prescrevem, elas caducam no prazo de 5 anos. Então essa dívida de 20 do 10 de 2011, ela prescreveu no dia 21 do 10 de 2016. Uma dívida prescrita não pode ser negativada, por isso que essa dívida não está negativada. Ela está aqui nas dívidas atrasadas, tá? E essas dívidas prejudicam o seu nome? Não, elas não prejudicam, segundo o Serasa, isso é o Serasa que diz, que elas não prejudicam o seu score de crédito, tá certo? Que ela está aí e ninguém vê, somente você. Você e o Serasa, né? Porque ele deve olhar o que é o banco de dados dele, tá? Mas ele diz que isso não é informado pra ninguém. Se você tem dúvidas se isso é informado pra alguém, você pode pagar aí uma consulta aí no seu CPF, daquelas que é feito pelo correio, você vai ver aí se tem alguma pendência dessas atrasadas saindo, tá? Então veja só, se essa dívida você não deve pagar, se você não tem dinheiro, se isso aqui não deve ser uma prioridade de pagamento pra você. Veja só, eu não estou dizendo que você não deve pagar a sua dívida, tá? Eu estou dizendo que isso aqui não deve ser uma prioridade, a prioridade deve estar aqui, ó. Você clica aqui no meu CPF e aqui você vai ver as dívidas que realmente atrapalham o seu score de crédito, são as pendências, né? Até as pendências estão aqui. Então tudo isso aqui são pendências que atrapalham muito o seu crédito. São as dívidas negativadas, os protestos, ó. Se eu tenho um protesto aqui, por isso que o meu score está tão baixo. Cheque sem fundo, ações judiciais, falências. Aqui você pega o extrato Serasa pra saber se tem alguma pendência. E você tem que ver também até aqui embaixo, tá certo? Você tem que ver a sua situação na Receita Federal. Isso é uma das coisas mais importantes que tem, porque dá pra você autenticar o seu CPF online. Então quando o cara põe no sistema dele e que dá o Enter, bate na Receita e diz se tiver irregular, amigo, ninguém vai te vender, tá? Então você tem que estar muito atento a isso. E você tem que estar atento também a fazer sempre uma análise completa no seu CPF. Não confie em o que é mostrado aqui. Porque você veja só, eu tenho um monte de gente que acontece a mesma coisa que eu. Veja só, você vem aqui, você olha aqui. O meu score é um score baixo, tá? Mas você olha aqui, ó. Tá escrito aqui, o meu nome está limpo, tá? Mas na verdade meu nome não está limpo. Eu estou com o nome sujo. Veja só, eu tenho uma pendência aqui, tá bom? Por isso que é importante você fazer uma análise completa do seu CPF. Você veja, eu tenho uma pendência aqui de protesto. Eu tive meu nome protestado e isso daqui eu só tomei ciência depois de muito tempo, certo? De muito tempo depois do protesto. Então você deve estar atento a isso. Deve fazer uma análise completa, profunda e detalhada do seu CPF, tá certo? Isso é muito importante pra você.